Música Vamos lá, vamos ao início A nossa abertura 2018 Do campeonato intermunicipal de mão desfobada Da Bahia, a CBFB Nome da corporação Fanfarra Juvenil Lagoa dos Patos Sigra FOLAP Data de fundação 2010 Endereço Lagoa dos Patos Cidade Lauro de Freitas Histórico A Fanfarra foi criada pelo projeto Mais Educação E plantada da escola municipal Lagoa dos Patos Mensagem Onde não há atividades culturais A violência Virá Escutado Agradecemos a todos os colaboradores Com vocês Abrindo o nosso Campeonato intermunicipal de mão desfobada Pro F É Pertura Ascara A A A A Vamos lá. 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 Vamos lá.